Fala galera, beleza? Eu já dei umas 10 olhadas aqui pra frente, mas é que estamos gravando The Legend of Zelda Tears of Kingdom. Vamos que vamos! Eu parei aqui. E estamos indo para a segunda shine. Vamos que vamos. Ah, tem um caminho aqui, ó. Tem uns bagulho ali em cima, hein, mano? Se for roupa, tá bom, né? Que o Link tá sem camisa aí, mano. Pra pegar uma osteoporose, falta muito, né? Assim? Sem ninguém? Nada? Cara? No fácil? No límpido mesmo? Caralho, vocês são... Ah, não. Que piranha essa... Caralho, Link, você tá me tirando, mano. É só virar o bagulho, mano. Da hora que eu tô jogando aqui, eu não tô conseguindo... Não, meu truta! É só girar o bagulho, meu truta. É pra... É pra girar o bagulho, mano! Meu Deus! É só girar o bagulho, meu truta. É só girar o bagulho aqui, ó. É só girar pra ele encaixar aí, ó. Puta, mano! E eu virei esses itens aí no... No... No outro. Foi na pura sorte também, porque... Tá falando aqui. Segura o R. Ah! Agora aprendi, parece, hein? É. E como é que gira esse negócio aqui, meu truta? Ele... Aêêêê! Meu Deus! Pelo menos o meu cérebro ainda está funcionando, hein? Puta, mano. Você vai ser burro assim, mano, no Braille? Mas tá pior que o... Não pior que o mago dos jogos, mano. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu Tem que ir por ali Pior que eu não sei pra onde é pra mim não Tudo que eu tava indicando aqui Aí Meu Deus do céu Bom Aí fica difícil Meu Deus Vamos subir aí Provavelmente deve ser aquele poderzinho lá De subir né Que eu tava vendo aí Alguns lugares Eu não tenho Eu não tenho esse poder Como é que eu vou ir lá Caralho Vou tirar ali o Agora eu não sei o que é pra me fazer Porque Essa porcaria Não sei mano Não dá pra ir ali Ó E eu também não sei se vou conseguir voltar Mano Ah Meu Deus do céu Não sei se tá foda Essa cachoeira aí Ah Tem um outro lado ali Anta Mas é Do outro lado Galera Do outro lado Vamos tentar pegar ali Um Um Rango É Molecão Aqui é Jogador de fortes Cuidado Cachorro Ainda tá como Fique o Rambo Mano Nossa Mateu aquele bicho Daquele tamanho Pagando uma bistequinha Dessa aqui Só pra me utilizar Aí é foda Ó Vamos subir link Daqui a pouco Já tem que comer Um outro rango Aí Já tem medo Logo Pior que Como é que vai fazer Aí Minha truta Porque Eu só tenho mais Essa aqui Eu acho Também Não sei Tô Tô Devagar Deixa eu pegar Um Pimentinho Aqui Tá ali Em cima Pra alguém Por aqui Será Uma trilha sonora Mesma Do Do Breath of the Wild Viu Essa musiquinha Tem Estranho Não Ter feito Algo mais Próprio Né Já conseguiu Subir aí Meu truta Conseguiu Beleza Eu não tenho Muito tempo Também Só tenho Mais 6 minutos E 40 Porque Vai acabar O Brignades Ali Acho que aqui Vai ter alguma Batalhinha Não Falei Ele tá lá Do outro lado Não Da puta Eu vou ter Que ir lá Eu acho Vou Apertura Aqui Lá Lá Até a ponte Aqui O tiozinho Tá ali Ele tem Que salvar Ai Meu Deus Do céu Ai Meu Deus Ai Vou nem Pedi Tempo Não Deixou I Ali Ai Ai Mete O Marreta Nesse Doido Ai Tema Tema Não Tema Tema Tchau, tchau.